Aqui na TV é José Estivalente, Dudu Gaiteiro e Tchê Barbaridade no Galpão Nativo Mas ela se apaixonou pelo jeito do galchão Eu já sabia, balançou o coração Mas ela se apaixonou pelo jeito do galchão Eu já sabia, balançou o coração Não levou fé quando eu disse vim da campanha Comigo se está perdendo, sou galo se vem amanhã Domingo, oito da manhã Domingo, oito da manhã